Canal Chacra Justo, mais um vídeo para você. E hoje eu vou estar mostrando aqui um pé de amora com bastante frutos, que atraem muitos pássaros. Deixa eu mostrar para você ver, olha. Está produzindo bastante amoras. Só que tem um problema, a erva de passarinho acabou atacando ele, está vendo? E se a gente não retirar, vai matar o pé de amora. Essa aqui é a famosa erva de passarinho, está vendo? Ela também é uma planta medicinal, mas ela destrói qualquer tipo de árvore. Porque ela é um parasita, ela vai fixando as raízes na árvore, né? E vai sugando todos os nutrientes da planta e acaba matando. Mata a árvore de pequeno porte também, de grande porte. Neste caso aqui, como já tem bastante, eu vou ter que cortar o pé de amora lá embaixo. Vou ter que cortar ele para assim estar eliminando toda a erva de passarinho. Porque não é possível mais retirar de galho em galho, de tanto que já juntou aqui, está vendo? E se a gente não acabar com ela, os passarinhos vão espalhando elas para as outras árvores e a gente não consegue mais ter um controle. E acaba destruindo aí todas as árvores. A fruta para consumir, ela tem que estar nesse ponto aqui, já com a cor mais preta, mais escura. Ela com esse tom aqui já está no ponto para estar consumindo. E aqui atrai muitos pássaros, vem muito tucano, papagaios, aquelas maritacas. Aqui fica o dia todo cheio de passarinhos consumindo as frutinhas aqui. Eu vou só esperar passar a época das frutinhas e assim que elas acabarem eu vou estar fazendo a poda aqui da árvore. Porque podar agora é uma sacanagem, porque tem muita fruta e está atraindo muitos pássaros. Então eu prefiro aguardar acabar todas as plantas aí, todas as frutinhas. É um pé de amora, carregadinho de frutas para você conferir aqui no canal Chakra Justo. Mas que infelizmente a erva de passarinho acabou tomando conta aí e a gente vai ter que cortar para ela começar do zero de novo a brotar. Se você gostou do nosso vídeo aí, deixe um like, se inscreva aí no nosso canal. Se inscrevendo, você vai estar sempre recebendo os novos vídeos que a gente sempre posta no canal Chakra Justo. Se puder também compartilhe o vídeo aí nas redes sociais para você dar aquela forcinha para a gente. Agradeço então por você estar acompanhando os nossos vídeos. E em breve estarei postando mais alguma novidade para você aqui no canal Chakra Justo. Obrigado pela atenção, um grande abraço, até o próximo vídeo.